Dia 29 do 12 de 2022 O vídeo mais difícil da história desse canal O vídeo mais triste da história do canal A gente vai ter que falar da morte do nosso rei Da morte do Pelé Do maior de todos Do incomparável Vamos falar então Vamos fazer essa bela homenagem para o Pelé Vocês me perdoem se eu chorar Eu já chorei muito durante o dia de hoje Me perdoa se eu chorar, tá bom? Vamos lá, vamos tentar fazer o vídeo Vamos tentar fazer o melhor vídeo possível Porque o rei merece Então Se o futebol é esse esporte apaixonante Se o futebol é esse esporte Que todo mundo admira Que todo mundo ama É por causa desse cara É por causa do Pelé O Pelé é o maior de todos, gente O Pelé É o único É o único rei do futebol É incomparável É um gênio Sempre vai ser um gênio E aí Se hoje eu torço para o Santos Se hoje você que está me assistindo aí Torce para o Santos Se a gente ama tanto esse clube É porque O rei Pelé Vestiu aquela camisa branca Com a número 10 atrás E E fez mágica com a bola Ele fazia mágica com a bola Ele fazia o jogo ficar Mágico Nunca vai ter Nunca vai ter Outro Pelé O Pelé Não dá Para chegar no nível dele Ele é o único O pessoal fica comparando Messi Maradona Um monte de jogador aí Com o Pelé E não dá para comparar, gente Não tem comparação Pelé Mudou A história do Santos Porque o Santos Era um time de bairro Antes de Do Pelé chegar O Santos era um time Que ninguém conhecia O Santos era um time Que Que era pequeno Que tinha uma torcida pequena Depois que o Pelé chegou Ele botou o Santos Botou o Santos Num patamar Do maior De maior time do mundo De maior time De todos os tempos Foi por causa do Pelé Que o Santos hoje É reconhecido mundialmente É Reverenciado No mundo inteiro Foi por causa Do Pelé E Assim Eu fico Muito triste Hoje eu já chorei muito Hoje eu já fiquei Muito Emocionado Assim Porque O Pelé O Pelé Me fez torcer Para esse clube O Pelé Me fez Amar esse clube Se o meu pai Torce para esse clube É por causa do Pelé Se o seu pai Se o seu avô Torcem para esse clube Foi por causa do Pelé Então gente Vai ser outro Futebol Agora Os jogos Vão continuar Os Campeonatos Vão continuar Mas Não vai ter o Pelé Então assim O futebol Vai ser diferente A partir de agora A gente perdeu A nossa maior referência A gente perdeu O nosso maior ídolo E não é só do Santos Ele não é só do Santos Ele é ídolo mundial Ele é ídolo Da seleção brasileira Ele é a maior referência Do futebol Então o futebol Agora Vai ser diferente Não tem jeito E Que o rei Descanse em paz E que Deus o receba De braços abertos Lá no céu Aqui fica As saudades As lembranças E E as homenagens Para o Pelé Porque É isso que ele merece Ele só merece Homenagens E E lembranças boas Dia muito difícil Dia muito difícil Dia muito difícil Para mim Desde que eu soube Da notícia Eu vou contar Uma coisa para vocês Quando eu li A notícia Da morte do rei Eu Estava no trabalho E Eu comecei a chorar No No escritório Sabe Comecei a chorar O pessoal Demorou para entender Mas aí Depois eu falei Que Estava chorando Pelo Pelé Emocionado Pela morte do Pelé Eu 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 não aguentei Eu comecei a chorar Ali Porque Ele se foi O rei se foi E E E aqui Fica a minha homenagem Para o maior de todos Para o rei do futebol Tá bom? Agora Eu vou fazer Um pedido A vocês Façam Todas as homenagens Que vocês puderem Para o Pelé Posta foto Vídeo No dia 2 Quem puder Tenta ir na vila No velório do Pelé A gente tem que fazer Todas as homenagens Possíveis E não é só agora não É daqui a um ano Cinco anos Dez anos Vinte anos A gente sempre vai ter que fazer Homenagem Homenagem para o Pelé Nesse dia 29 Do 12 A gente sempre vai ter que fazer Uma homenagem para o Pelé Sempre Não importa Quanto tempo passar O Pelé Sempre vai ser homenageado E a gente sempre Sempre vai ter Obrigação De fazer uma homenagem Para o Pelé Tá bom gente? Fiquem bem Espero que vocês Estejam bem Que a gente possa Agora eu estou falando Isso só para os Santistas Aqui no canal E que o Santos possa Homenagear o Rei Homenagear o Rei Com um título Ano que vem Pode ser até o Campeonato Paulista Mas o Santos tem que ganhar um título Porque o Rei merece Essa homenagem A 10 tem que ser aposentada A 10 não pode mais ser usada Por ninguém Porque Tem que ser aposentado Não tem discussão Tem que aposentar a camisa 10 Porque É muito difícil Ver Ver Jogador ruim Com aquela camisa Então a partir de hoje O Santos tem que aposentar A camisa número 10 É isso Isso é um fato Não tem discussão Tá bom? Vamos lá Força para todo mundo aí Tá? Que a gente possa superar Bem essa morte Do nosso ídolo Tá bom? Fiquem bem Fiquem com Deus Se inscrevam no canal E Deixem seu like no vídeo Tá bom?